Já viu que a minha lua nem tinha acabado de colocar ainda, já tá coisado o negócio aqui. Mas, enfim, meu povo galerístico, cadê meu óculos, hein? Oi, óculos, peraí que eu vou pegar o óculos. Não pode ficar o God sem óculos, o God, o God está desvirado. É que não é o super-homem, o super-homem desvirado, ele está de óculos e virado, ele está sem óculos. E nós vamos, ué, ó meu caderninho de coisa. O caderninho meu é do Coiso Brito, alguma coisa brito, como que é o nome do cara? Ah, tá só brito aqui, ah, tá aqui, quer ver? O artista Romero Brito, é, não é propaganda não, mas é só pra dizer pra vocês que o meu canal, que o meu canal, que o meu caderno é do Romero Brito. Nesse dia 29 de julho, hoje é dia 29, tá, presta atenção na conversa. Dia 210 do calendário gregoriano, 211 dos anos bissextos e faltam 155 dias para acabar o ano. Hoje é um dia legal, hoje é um dia interessante. Na primeira vez que eu falei assim, ah, o dia mundial disso? Mas e daí, o que tem a ver? Não tem nada a ver, mas tudo bem. Dia Nacional do Parapsicólogo, mas não é disso que nós vamos falar hoje. Falar sim, eu vou falar rapidamente, porque tem gente reclamando com meus vídeos, ah, agora, seu vídeo tá muito grande, não dá pra ver, você enche o saco, você é ceboso, você não tem nada a ver. Então vamos fazer um vídeo mais curto, vamos trabalhar mais rápido, vamos trabalhar mais rápido, vamos trabalhar no final do canal, ok? Então, hoje é dia internacional do tigre. É, temos o dia internacional do tigre. Você não sabia que tinha o dia internacional do tigre? É, hoje é o dia internacional ou mundial do tigre. O dia, esse dia foi criado com o intuito de proteger essa espécie. Porque lá no mundo selvagem, coisando lá, sem conhecer a humanidade, sem internet, sem TV por assinatura, sem jogar Free Fire, sem acessar o Twitter e o Facebook, tem poucos tigres, tem poucos tigres. Então, assim, o objeto de criar, criar soluções pra tentar proteger esses animais que estão sendo ameaçados. Porque esse dia mundial do tigre foi criado em 2010, numa ciméria. Eu pergunto o que você quer dizer, que ciméria de São Petersburgo é uma reunião que teve lá, tipo do G20, sabe? Teve uma reunião lá, falou, galera, os tigres estão coisados. O que que nós vamos fazer com os negócios? Nós não vamos limpar as listas. Não, não é assim, no tigre, tem que fazer com a população tigriana mundial. Então, naquela época, em 2010, havia um apenas, assim, selvagem, sorto, no beleléu aí, coisando, marcando, querendo papar as pessoas e os outros animais, 3.200 tigres em apenas 13 países do mundo. Sabia o que que é isso daí? 3.200 tigres no mundo inteiro? E só em 13 países que tinha isso? Aí os caras falaram, não, né? Tem que dar um jeito, gente, senão daqui uns dias vai ficar que nem os dinossauros, vai ficar que nem os outros negócios, certo? É que tem um barulho ali, mas não é nada a ver. Aí, esse negócio, aconteceu isso daí. Aí eles falaram, vamos, vamos, que eles estão tentando chegar a 7.000 tigres em 2020, tá? Mas essa reunião dos 3.200 foi em 2010. Em 2016, eles já contabilizaram 3.890 tigres. Eu não sei se vai conseguir chegar a esse tanto em 2020. Não vai, né? Não vai que 2020 é o ano que vem. Não dá, não vai dar, não, hein? 3.890 tigres? Pra chegar nos 7.000? Não, não vai dar certo. Porém, em 1900, em 1900, como você vai fazer a conta? O tempo que ergueu foi em 2016, chegou a 3.890. Mas não em 1900, mais ou menos, a população tigreana mundial era de 1.900 animais selvagens surpre lá na selva. Sem contar os que você tem na sua casa, sem contar o que está lá no zoológico, sem contar o que está no circo, que agora não pode mais, sem contar o que o Michael Jackson tinha, sem contar o do Mike Tyson e por aí vai. Então, hoje, dia mundial do tigre. Se você tem um amigo tigre, vai lá e dá um abraço nele e fala parabéns pelo seu dia. Os aniversários famosos, cadê aqui? Em 1981, no dia 29 de julho, nasceu o Fernando Alonso. Em 1963, o Theo José, locutor esportivo. O Cassiano Gabus Mendes nasceu em 1929. Eu pensei que eu estava falando errado, mas está certo. Teda Bara. Teda Bara, ela nasceu em 1885. Ela é a grande atriz do cinema mudo. E eu estava pensando aí na cara dela, assim, no cinema mudo a pessoa tinha que ser bem coisada. Porque ele não podia falar, né? Você tinha que fazer mais conserto, você tinha que agir e tal, não sei o que, para mostrar o que você queria dizer. E em 1846, no dia como hoje, aniversário, nasceu, né? Seria aniversário da princesa Isabel. Eu fiz assim porque eu estou pegando fôlego para me falar o nome dela. Você sabe com o que é o nome da princesa Isabel? Vai lá. Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga, de Borbom, duas silícias, E! Ainda tem um E, Bragança. Pode um negócio desse? Deixa eu ver quantos nomes ela tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Se contar o duas aqui, dá doze nomes. Ah, Dona Menina Isabel era coisada, hein? E hoje, atenção para o momento beleléu. Um micro silêncio. E agora vamos para os beleléis de hoje. Num dia como hoje, 29 de julho de 1890, foi para o beleléu o Van Gogh. Todo mundo sabe o que é o Van Gogh, né? Você sabe quem é o Van Gogh. O cara cortou a orelha, fez autorretrato. Ele ficou mais famoso quando ele morreu do que quando ele era vivo. Quando ele era vivo, ele era penchado, estourabota, catava latinha, bituca. Mas depois que ele morreu, ficou milionário sem ser. Também, em 1980, foi um dia como hoje, o Paulo Sérgio foi para o beleléu, cantor brasileiro. Em 1994, o Mussum, nosso querido Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum dos Trapalhões, o grande pássaro. E em 2010, Antônio... Olha o nome do cara. Antônio Feio, tá? Você é feio, Antônio. Ele é um ator português. O Antônio Feio foi para o beleléu no dia 29 de julho de 2010. E para encerrar, não antes, não por último, mas não menos importante, hoje de dia é Santa Maria de Betânia, Santa Marta de Betânia e de Olavo II da Noruega. Não dá para mim lamber aqui para virar a foia, porque eu vou mandar os alôs para vocês agora. Não é alô para quem viu o último vídeo, é alô para o pessoal que geralmente segue, comenta e compartilha alguma coisa aí, deixa um dislike, deixa um like, escreve alguma coisa aí, nada a ver. E estamos aí, nós estamos juntos, galera. É nóis na fita, ok? Mandar alôs para Ivanete de Oliveira Alves, Tina Poeta, Valdo J.L.O. na Estrada, Under 10. Também para a Maria Artesã, para a Ana De Vito, a Ingrid Monte, um beijo de Zé querida. O Canal Galista, grande Canal Galista, está sempre na fita. O Afiliadex, a Semira Misbraga, a menina, a mãe da menina do Mundo Cor-de-Rosa, a mãe da Maria Helena do Mundo Cor-de-Rosa, eu nunca lembro o nome da mãe da Maria Helena, é Renata, acho que é Renata. Player Now, o B.L. Souza Faz, o B.L. Souza Faz, quem mais aqui? O Mundo Inexplorado, um abraço para você, meu querido. O Pequeno Instrutor, Pequeno Instrutor, estamos juntos na fita, queridinho. O Explodindo a Vaca, a Denilson Bezerra da Silva, um grande abraço para você. Gente, ele tem uns documentários legais lá no canal dele, procurem e assistam, vocês vão gostar. Também a Mary Cordeiro, a Celiane Rocha Sely, ela que tem um bonequinho. Ô, Celiane, aquele bonequinho deve estar com bafo do caramba, não escova os dentes, está coisado. E Ziquiel Santos, o Adriano Lima, obrigado Adriano Lima pela presença. Rosas e Borboletas, o Big Tweet Brasil também comentou num vídeo meu recentemente. A Flor Zosita, Flor Zosita, um abraço para você. O Elson Dia dos Santos, quem mais aqui? A Joelma124Pereira, obrigado. A Joelma faz bastante live, ela compartilha lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Facebook. Joelma, obrigado. M.N. Entretenimento Marcos, Marcos Nogueira. Acho que é Marcos Nogueira. Aeromotocar, ele que fala de Belo Horizonte. Belo Horizonte, obrigado Aeromotocar, meu mineiro querido. Alfa Leninha, um abraço, meu querido. Tá? Também a Ana Porcino, Web Sniper, a Área 394, que vai nessas casas abandonadas. Ele tem problemas, cara, hein? Eu não ia nessas casas, não. O Todd Gamer e o meu parceiro, a Aliena Mundi. Fechado o caderno, vamos fechar o vídeo. Peço a vocês que deem like ou dislike, o que vocês preferirem, porque aqui somos democráticos. Se você quiser ver os vídeos que vão aparecer na tela, fique à vontade e a gente volta assim que possível, porque aí estamos enfrentando muitos problemas. Eu acho que o nosso canal coisou, hein?